Programa informa, oferecimento, Hospital Assunção, Verzani e Sandrine. Chegamos ao final da terceira etapa, sete provas esse ano, cada uma atraindo mais gente para as ruas do Grande ABC. Em todas as cidades o fenômeno foi esse mesmo. Muita gente, famílias, pessoas reunidas, vindo correr, vindo se divertir. Então essa é a proposta do circuito, é poder trazer as famílias para as ruas do Grande ABC. E é uma prova que já está na história, é um circuito que já está na história porque faz parte do circuito estadual, faz parte do calendário estadual esportivo. Então demonstra a importância desse circuito. Foi uma verdadeira integração esportiva e nada mais justo que finalizar no mês de dezembro, que é o mês de Natal, é o mês onde as pessoas se confraternizam. Mais uma vez eu quero parabenizar o Sérgio Vieira, diretor de redação do Diário do Grande ABC, pela importante iniciativa. Primeiro que é um sucesso, já virou uma tradição aqui no ABC, parabenizar o Diário do Grande ABC, excelente iniciativa, aos demais patrocinadores. E concluir em Santo André é sempre orgulho, né? Música E é uma grande maratona, então acho que é mais dedicação de cada um e quem não quer ser um profissional, pelo menos para ter uma ação de bacana, fazer uma corrida, uma caminhada é bem bacana. Música Eder, quatro vitórias das sete provas, um desempenho espetacular. Aqui você se atribui a esse desempenho tão bom nesse circuito, mas o título geral fica para uma próxima oportunidade. Música Não, acho que a gente veio trabalhando bastante aí, né? Conversei bastante com o meu treinador aí, e a gente se dedicou bastante aos treinos aí. Acho que cada corrida, graças a Deus, a gente foi vendo o resultado, né? Então eu fico feliz com quatro vitórias aí. Acho que foi através da dedicação, acho que a gente chegou conseguindo as vitórias aí. Música Milva, segunda vitória consecutiva, uma reta final de circuito espetacular de sua parte, né? Com certeza, e foi uma prova magnífica, muito bom. Então, assim, uma parte foi meio como um desconforto que eu senti, um desconforto abdominal que não deixou eu atingir a minha marca esperada. Mas o ritmo que eu estava seria grande tempo, mas dessa vez não deu, só deu para levar, para ser campeã. Mas mesmo assim eu estou satisfeita. Música Música Abraços de vocês! Música Música